A Bíblia usa várias metáforas para descrever o inferno, como um lago de fogo, uma escuridão exterior, um lugar de choro e ranger de dentes, uma fornalha ardente, um abismo sem fundo, etc. Essas imagens nos mostram que o inferno é um lugar de sofrimento intenso, de separação eterna de Deus, de perda de toda a esperança, de vergonha e destruição. O inferno é o oposto do céu, onde há paz, alegria, amor, justiça e glória. O inferno é o lugar de tormento criado para punir o diabo e seus anjos e destruir o pecado. Quem morre no pecado vai para o inferno. Mateus 25, 41 Não é o desejo de Deus que alguém seja lançado ao inferno. Por isso enviou Jesus para pagar o preço de nossos pecados, assim como nos é dito em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos diz que o inferno é a segunda morte, Apocalipse 20, 14, 15. Assim como Jesus questionado por Nicodemos no livro de João, Nicodemos questionou-o. Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Então Jesus o responde. Jesus respondeu-lhe declarando, Em verdade, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Podemos concluir que o homem nasce duas vezes. Uma quando rompe a madre e a outra no batismo. Desta mesma forma, por simetria, Assim como há dois tipos de nascimentos, há dois tipos de morte. A primeira é a morte do corpo. E a segunda, o inferno. Sendo esta a última definitiva. Isso significa que quem vai para o inferno não tem mais chance de vida, de salvação, de perdão, de arrependimento. É um estado de condenação definitiva, sem volta. E por isso deve ser levado a sério, e não deve ser feito pouco caso de seus efeitos. Antes de prosseguirmos com o vídeo, peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal, para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Deus criou o inferno para punir e destruir o mal. O mal surgiu quando Satanás, que era um anjo de luz, se rebelou contra Deus e quis ser igual a ele. Ele levou consigo um terço dos anjos, que se tornaram demônios. Eles foram expulsos do céu e se tornaram inimigos de Deus e dos homens. Eles tentam nos enganar, nos acusar, nos tentar, nos oprimir, nos afastar de Deus. Eles são os responsáveis por todo o mal que há no mundo. Deus, que é santo, justo e bom, não pode tolerar o mal. Ele tem que julgar e condenar o mal. Ele tem que defender a sua glória e a sua honra. Ele tem que restaurar a sua criação e o seu plano. Satanás sempre tenta quebrar e profanar o padrão e perfeição criada por Deus. Invertendo e maculando tudo aquilo que indica a perfeição e simetria advindos do Criador. Por isso, ele preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41 O inferno é o destino final de Satanás e seus seguidores, onde eles serão lançados e atormentados para sempre, sem poder fazer mais mal a ninguém. Mas o problema é que o homem também se rebelou contra Deus. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus e se aliaram ao diabo. Eles perderam a comunhão com Deus, a imagem de Deus, a autoridade de Deus, a bênção de Deus. Eles se tornaram pecadores, mortais, corruptos, culpados. Eles passaram a sofrer as consequências do pecado, como a dor, a doença, a tristeza, a violência, a injustiça, a morte. Eles também se tornaram merecedores do inferno. Deus, que é amor, não queria que o homem fosse para o inferno. Ele queria que o homem fosse salvo. Ele queria que o homem voltasse para ele. Ele queria que o homem fosse feliz. Por isso, ele fez um plano de salvação. Ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou Jesus dos mortos, para nos dar vida eterna. Ele nos oferece o perdão, a graça, a fé, a esperança, a paz, a alegria, o céu. Ele nos chama para o arrependimento, para a conversão, para a obediência, para a santidade, para o amor, para a adoração. Ele nos faz seus filhos, seus amigos, seus servos, seus herdeiros. Ele nos faz seus filhos.